Materiais impressos na consulta farmacêutica. Você acha necessário isso? Se você tem dúvidas se faz ou não, se é positivo ou negativo, assiste comigo esse vídeo, que é sobre isso que nós vamos conversar. Vem comigo no Saúde com Carol e não esquece de deixar seu like. São dois materiais impressos diferentes. O comprovante da consulta farmacêutica, dos serviços farmacêuticos, é obrigatório, porque você não vai numa consulta médica e se sai sem receita médica, parece que a consulta não teve validade, não é mesmo? Se você vai para algum outro serviço e não recebe uma nota fiscal ou não recebe um comprovante, você se sente muitas vezes desconfortável, não é? Então assim, por isso é a necessidade de ter o comprovante dos serviços farmacêuticos, da consulta farmacêutica sendo entregue para o paciente. Então com os seus dados, com os dados da farmácia, com as informações obtidas, a consulta e principalmente os resultados, se tiver sido aferido pressão arterial, glicemia, temperatura, enfim, todos os resultados seria interessante ter também nesse comprovante para entregar para o paciente. Outro caso de material impresso é o caso dos materiais educativos, que muitos pacientes não querem ou não dão bola. Mas se você tem acesso a isso, se você tem verbas, principalmente no sistema público, se você tem verba disponível para isso, aconselho que sim, que realize. É melhor ter do que não ter. No momento que o paciente sai da tua consulta com o papel impresso, com alguma outra informação, essa informação ela vai fixar melhor na sua mente, na mente do paciente. E com isso ele vai poder então melhorar as suas informações, as suas dúvidas referentes ao processo de saúde, ou os seus problemas de saúde com o que ele veio tentar solucionar na consulta farmacêutica. Quando você realizar a construção desse material impresso educativo, tenha 100% de certeza do que você vai escrever lá. Além disso, faça de 100% de acordo com o que a legislação permite. E nunca tenha uma fala, uma escrita difícil. Faça sempre de fácil acesso para que todos possam entender. Lembrando que termos técnicos ou palavras escritas difíceis, termos técnicos não são aconselhados para que o paciente então não fique com dúvidas quando levar esse papel para casa. E não adianta, paciente gosta de papel. Então, para a sua consulta surtir mais efeito no paciente e ser mais marcante no paciente, é interessante sim fornecer materiais impressos, principalmente de material educativo. E como eu já disse, o comprovante da consulta farmacêutica é obrigatório.